Posso sentar de novo? Bom, primeiro eu queria agradecer ao pessoal do SESC por ter disponibilizado o espaço, o Anderson, o Felipe, a Bruna e todos os membros aqui da equipe do SESC, eles foram muito gentis em ceder esse espaço para a gente conversar sobre uma coisa que quase nunca é falada no nosso dia a dia. Então é uma coisa rara de acontecer. De alguma forma eu até gostaria que vocês mantivessem isso em mente, não é sempre que a gente consegue parar, a primeira coisa, não é sempre que a gente consegue parar e não é sempre que a gente para para falar sobre essas coisas como uma professora qualificada. Então eu queria apresentar para vocês a Monge Jim. A Monge ela é... Primeiro, só vou fazer uma pequena introdução, SESC. Existem, para quem não está familiarizado com o Zen Budismo, com o Budismo tibetano e outros tipos de Budismo, então é um caminho muito longo para se tornar um monge pleno. A Monge Jim, por exemplo, ela é considerada sensei. Sensei, em japonês, quer dizer professor. Então ela tem autorização para ensinar. Por exemplo, eu, com o Monge Jim ordenado, eu começo um treinamento longo e para chegar ao ponto de poder falar alguma coisa, a gente fazer uma introdução, é um caminho gigantesco. Então, além de apresentar a sensei nessa formação que gostaria que vocês tivessem em mente, ela passou quatro anos no mosteiro, quatro, né, sensei? E ela também tem formação como psicanalista humanista. Ela está no processo de conclusão dessa formação. E ela consegue, assim, unir duas perspectivas diferentes. E por isso que a gente escolheu o tema de meditação para pessoas ocupadas, né? Além disso, a sensei, ela vem aproveitar para falar sobre isso, também antes do final. Ela vem praticamente a cada dois meses, a gente faz um retiro, palestras públicas e passo fundo. E dessa vez surgiu essa ideia, porque eu trabalhei em Carazinho, eu passei dez anos também bem em Carazinho. Então, para mim, é a minha segunda casa, apesar de uma hora em passo fundo. Então, eu falei para a sensei, quem sabe a gente dá um pulinho lá e a gente não estava errado. Agradeço muito a presença de todo mundo. E eu acho que pode ser bastante proveitoso, como foi em passo fundo, aqui para Carazinho. E que vocês guardem, assim, o que a gente conversava hoje. Então, é assim. Então, muito obrigada pela introdução. Eu recebi a ordenação faz um mês. Então, ele é considerado um monte de treinamento. Quer dizer, ele coordena um grupo de prática lá em passo fundo, que não é longe daqui. E, a pessoa que interessa, pode conversar com ele, porque ele tem mais base do que ele e a gente. Ele esconde um pouco. Então, ele tem a autorização, assim, de estar coordenando práticas. Eu me chamo de Ixin. E esse nome foi dado pelo meu professor de ordenação, que significa um coração. Então, meu nome é religioso. Agora, como eu estava bem, sou preguiçoso e eu vou sentar. Bom, quantos de vocês já tentaram fazer a meditação? Posso ter a mão? Uau, a grande maioria. Oh, que bom, que bonito. E está lindo ver a sala cheia desse jeito. Está lindo. Isso motiva, gente. Senhor. Bom, quantos de vocês acharam a meditação fácil? Olha como diminuiu o número 11. Não é? No fundo, é até fácil. Mas, facilmente a gente se desanima. Porque a gente tem um mito na cabeça, de que, ah, eu vou sentar, vou ter meditação, vou limpar a minha cabeça, eu vou ficar todo zen, eu vou ficar numa boa, eu vou rachar. E a gente se anda e... Mas, para, você não para. Quantos de vocês se identificam com isso que eu falei? Por isso que o título da palestra. Não somente estamos ocupados em termos de atividades, de armas, mas também as nossas cabeças que vão ocupar o título. Quantos de vocês, a maior parte dessa ocupação da cabeça, são dramas? Ou ramoando do passado, erros do passado, coisas que não devem ser, pessoas que gritaram com a gente, ou filmes de desastres que vão acontecer no futuro. Quantos têm esses tipos de pensamentos o tempo todo na cabeça? Hum, não é? Muita gente não levantou a mão. Ficaram com vergonha de confessar, né? Bom, em termos de evolução, nós evoluímos com uma tendência paralegativa. Quantos de vocês sabem o motivo disso, a nossa evolução? Alguém sabe? Ok. Se eu estou vendo uma coisa fininha, decomprilhinha, né? Mas, não sei se comprimento, lá, perto de uma árvore, lá no chão, uns 10 metros de distância, será que é melhor eu presumir que é uma cobra, ou é melhor eu... Ah, pode ser um dado de árvore, em termos de sobrevivência. Não é melhor eu achar que é uma cobra, eu chegar mais perto e... Ah, eu sou um dado. Ah, eu sou um dado. Do quê? Ah, eu sou um dado. Pum! Já foi. Pum! Mordi. Tá? Então, não tenho os meus descendentes aqui para contar a história. Então, com certeza, alguém da minha ancestralidade, eu amora. Tá? Não chegou perto ou foi com cuidado. Mas, hoje em dia, não tem cobras aqui dentro. E mesmo que, às vezes, a gente está preocupado, não tem provas na faculdade, a gente tem concurso, a gente fica naquele estado de ansiedade, mas não são cobras. Não vamos ficar e nos matar. Podem ser importantes. Pode ser que, se eu não passar no concurso, eu continuo apanhando no emprego que eu não gosto, eu queria mais estabilidade, não sei o quê. Ou, não passei no vestibular, não sei o quê. Eu quero continuar no cursinho, tentando entrar na faculdade. Mas, não são questões de vida e morte. Poucas das nossas situações, hoje em dia, são de vida e morte. Mas, quantas vezes estamos aumentando o medo, aumentando o drama? A nossa cabecinha continua se ocupando. Então, o que é que nós vamos fazer? Porque dá um tiro na cabeça, não vai acabar o meu problema. Então, é aí que entra um grande, grande, grande aliado, nessa batalha, nessa luta de acalmar a cabeça, é a nossa meditação. Então, antes de eu continuar, vamos experimentar nos cinco minutos de medicação. As pessoas que já fizeram, já descobriram que é fácil e tal, tranquilo. Quantos daqui nunca fizeram meditação? Ok? Então, as pessoas que já sabem fazer meditação, ou podem fazer do jeito que já conhecem, ou podem fazer de conta que nunca fizeram antes e experimentar do jeito que eu vou estudar. Que pode ser semelhante do jeito que já estão entendendo, ou pode ser diferente, não sei. Tá bom? Combinais? Então, quem quiser já começar do seu jeito, pode. Aí, para os outros, não sou só do Zen, que o budismo, quando foi saído da Índia, ou mesmo já na Índia, começaram a virar diferentes escolas. Todos eram budistas, mas um empatizava isso, outro empatizava mais aquilo, um sempre empatizava mais estudo, outros empatizavam mais editação. Mas o budismo foi indo, saído da Índia, indo para a China, no nosso caso, da China, foi para a Coreia, da Coreia, foi para o Japão. E aí, em cada país onde se passou, além da tradução dos textos, dos ensinamentos, também houve todas as adaptações culturais. Então, por isso que eu estou aqui com o próprio estilo japonês. E no Japão, que também tem várias escolas, várias linhas, e a tradução que eu sigo é chamado Zero, que está bem dividido em escolas. Aí várias linhas, árvores genealógicos, então é uma escola chamada Sotosen. E na nossa escola, a gente tem a tradução de descansar a mão direita no colo, e a mão esquerda em cima, e os polegares levemente contando. Então, isso não tem nenhum poder mágico, é simplesmente um, não chamamos de meio anabio, que não se ajuda na nossa concentração. Então, por exemplo, se você vai para um outro escola, dos em japonês, mas que é chamado Rinzai, elas vão passar ao contrário, vão esquerda embaixo, vão direto em cima. Mas, agora nós estamos com o Sotosen. E, vocês fazem o caso, na verdade, pode fazer com os mãos, por exemplo, de velhos. Olha, fazer do jeito que quiser. Se quiser, fazer uma medicação, plantando bananeiro, pode. Meio desconfortável, talvez, mas... Então, no nosso caso, ele faz... Esse é chamado Moodle Cosmo. Então, já veio como se estivesse um universo inteiro aqui. Agora, bem legal, bem bonitinho, foi uma vez que nós recebemos, ou encontramos um presente que alguém deixou na frente, que é um gatinho, pequenito, uma semana que linda. E eu tenho foto, até hoje. E aí, aqui, dentro do meu Moodle Cosmo. Com o patinho, com a foto. Vim, né? Então, o que diz ela? Você pode, ao fazer esse Moodle, estar pensando no universo e com muito carinho. Tá? Então, parte da ideia é de estar abrindo o coração a esse sentimento de carinho, de doçura, de gentileza. ajustado, e esse é o som dos ombros. Entendeu? Aí, eu vejo... Um monte de ombros, desce. Porque a gente acumula muita tensão. Especialmente, quem trabalha com o computador, pode subir tudo com o escritório. E aí, chega em casa... E aí, chega em casa... E aí, um outro coisinha que raro a gente vai falar, mas que eu acho muito conveniente, especialmente para a gente que trabalha com o computador, é trazer o queixo para dentro, sem abaixar a cabeça. Tem um detalhe que, se eu trago para dentro, abaixando a cabeça, não. Eu já... eu cortei a coluna, né? Mas, se eu trago para dentro, mantendo a cabeça a pé, você percebe que isso faz dar um esticado no pescoço? Então, às vezes, também é muito bom eu esticar o pescoço, e também esticar os ombros, como se estivessem puxando os ombros para fora, né? Tá? Você percebe quanto que está preso aqui, né? Então, você dá uma oportunidade de estar convidando toda essa imagem a soltar, tá? Ok? Aí, eu ajeito a coluna, não ideal, a gente não encosta, que, inclusive, a maioria dos encostos estão aí para trás. É, isso não fica muito bem na educação. Tá? Então, a não ser esse tempo agora de coluna, tá? Aí, nesse caso, pode ser importante, sim, um encosto, mas um encosto reto. Tá? Porque, por exemplo, se tem problema de coluna, rende, risco, coisa desse tipo, pode ser que, simplesmente, ficar sentado perto, começa a doer o meu caralho. Eu sei que eu tenho o problema. e, então, muitas vezes, ter um encosto reto, tá? E poder, simplesmente, descansar as costas, apoiados nesse encosto, pode ser importante. E o que nós queremos? Nós queremos um certo nível de conforto. Não tanto que vamos dormir, muitas vezes, mesmo assim, sentados lá dentro, vamos dormir, se estamos muito cansados, se não, vai pro lado. Mas, então, queremos soltar, ajeitar, achar no ciclo líquido, tá? Soltar os hombros, inspirar, e soltar o ar, e soltar o ar. Então, a terceira vez, inspirar, e inova, soltar o ar. E entrega o seu peso à cadeia que está te sustentando. Sinta o peso, a atração do comum, lá na cadeia. E os olhos, você pode deixar entreabertos, no ideal, entreabertos, sem estar olhando, mas como se estivesse descansando a vista, no chão, mais ou menos um metro na frente. Acontece que, com o olho fechado, é muito mais fácil a gente adorbecer mesmo, com o olho fechado. Quantas vezes, assim, eu me acordava por causa do último, ou não? É. E, também, com os olhos fechados, é mais fácil a gente acabar devaneando, viajando. Tá? então, o ideal é ir se acostumando a estar fazendo a meditação, fazendo a prática, com os olhos entreabertos. Mais um motivo pelo qual ela é novo, se acostumar a fazer a meditação, com os olhos entreabertos, e que aí significa que tá lá no prédio, esperando o elevador, se elevar para que não chegue, quanto está demorando, tudo, tudo, em lugar de ficar se incomodando, é simplesmente fazer uma mini-meditação, uma micro-meditação. Lembre-se, que eu estava falando de meditação para pessoas ocupadas. Tá? Então, vamos falar de como que nós vamos poder fazer uma mini-meditação. aí é o primeiro líquido, esperando o elevador. Tá? Com os olhos entreabertos, a gente está percebendo movimentos. Então, se tiver qualquer movimento lá normal, ou, simplesmente, o elevador chegando, a gente está percebendo. Enquanto que, se olho fechado, com espaço, a gente já acaba viajando, e se distraindo, nem percebendo que chegou o elevador. Tá? Mesma coisa, filo do banco. Quem chega a ficar mais de 15 minutos no filo do jogo? É. Não é? Parece que a lei diz que não pode demorar mais de... Quanto? 20 minutos? Que a lei... Ah, ah, muitas vezes, se fosse fiscalizar, ele é muito mudo, né? Filo do banco. Então, você está lá. Então, você pode fazer a sua meditação andando. Não se chama um pequenininho. Então, está lá segurando as suas coisas, e simplesmente, os olhos entreabertos. Para quem olha de fora, vai parecer, simplesmente, você está devaliando, você está muito concentrado, pensando em alguma coisa, ninguém vai estranhando. se tiver lá dos olhos fechados, né? Olha, fica com a inserção da vida, novamente, você está podendo perceber o movimento. Está dirigindo trânsito parado, mano, parol fechado. Um outro, ciclo de meditação. Tá? Então, os olhos entreabertos, vocês vão perceber. Tá? Então, já dei quantos? Três motivos, para pensar, e ir se acostumando a poder meditar com os olhos entreabertos. Ok. Então, eu posicionei o corpo, posicionei a cabeça, ajustei os olhos, o que eu vou fazer? Então, dentro da cabeça, eu vou como se fosse entrar no meu corpo e vivenciar o máximo possível a minha respiração. me envolver totalmente na respiração. Essa expansão, essa concação, essa expansão, virada, ficou cheio, espia, essa confiração, espaciando, estou vazio, está virada, inspirando, enchendo, ficou cheio, vira, e vivenciando a sua respiração, sem tentar não voar, simplesmente deixando a sua respiração na forma certa e você vivencia. E vivenciando como se o corpo inteiro estivesse nesse movimento. junto com isso, começa a contar 1 na inspiração, 2 na respiração, 3 na inspiração, 4 na respiração, até chegar em 10. E chegou em 10, retoma a partir de novo. mas não é que se nós falamos que as nossas cabeças ocupadas, não é? Então, estou lá, focando a respiração e, de repente, eu estou lembrando um trabalho que eu tenho que entregar na faculdade, e eu nem comecei, e eu moro. Aí, já viajei, e esqueci totalmente da contagem da respiração. Estou lá, pensando nesse trabalho que eu tenho que entregar na faculdade. E, não, não é questão de faculdade, mas eu estou, o que o meu irmão falou, como eu estou terminando a formação como psicanalista e lá, a dissertação. Ah! Você acha que vai? Ah! Então, aí, estou sentado, e deram até aí, pano, mas como que eu vou, estou bom, fazendo esse próprio um assunto que eu vou, outro, não, eu tenho que ter outra, ah! Aí, devemos ficar, e fiche, pega aí, eu só estou, estou fazendo a orientação, estou fazendo a orientação, não é de certa, tá? Sem problema nenhum. A nossa cabeça funciona assim mesmo. Então, se eu esqueci, perdia o corpo, perdia a concentração, eu não vou ficar me flagelando, batendo. Tá? o importante é que, ah! eu percebi, ah, peraí, estava contando, onde estava? Eu abandono aquele assunto, sem desfaz, dou um sorriso para mim mesmo, relaxo, que bom que eu dei conta, esse momento de dar conta, de perceber, ah, eu me desfai, eu mito, 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 despertar de Buda. Tá? É por isso que eu motivo de sorrir para a senhora. Que bom! Eu acabei de ter um mito, mito, não sei quantos mitos, mas mito despertar. Ótimo! Está no caminho, está no caminho certo. Então, percebeu, ah, eu me desfai, simplesmente, relaxe o sorriso, sorrita a si mesmo, traz a atenção de volta, traz a respiração, retoma a vontade, partirem um, e repita esse processo quantas vezes for necessário. Quanto mais, quanto mais ocupados nos tivermos, quanto mais agitados estivemos, quanto mais vezes vamos nos desfaiar, viajar no pensamento e voltar. Então, não importa que você vai e volta mil vezes num, num, numa meditação de dez minutos. Não importa. Não é uma competição. Tá? É um trem. A palavra original que nós temos traduzido como meditação é uma palavra, não me lembro se é paris, é sãs, porque uma não palavra indiana que significa literalmente treinamento, desenvolvimento, cultivo. Então, quando nos sentamos, assim, focamos a atenção na respiração, não estamos aí para limpar a cabeça, para ver a cabeça virar uma tela branca, para ficar com a cabeça vazia, não. Estamos aqui para desenvolver, cultivar a nossa mente. E nessa fase, parte do treino é esse treinamento da concentração, né, de manter o foco nessa hora que está em cima da respiração, até podermos manter esse foco na sua tradição, na respiração, né, cinco minutos, dez minutos, uma hora, quatro horas, confesso, eu tenho que verdadeiramente quatro horas só naquele foco. mas se perder o foco, você não está de boa. Agora, o que é super interessante, quando o foco está quase boa, é a gente que acerce, né, para mim, focado na respiração, mas eu percebo aqui parte da cabeça, mas eu não estou dando bola não estou dando atenção está mais como se fosse os som dos carros passando na rua lá fora tá então não se preocupe deixe a cabeça ficar pensando se quiser mas vai treinando manter o fogo nas respirações e contagem está entendendo? muitas vezes pessoas desistem e tentam acreditar porque não, porque eu fico pensando e acho que não estão conseguindo fazer mas deixa a mente fazer o que quiser se distraiu bom, é só isso distraiu, bom distraiu, bom esse é o problema é aprender a perceber como se distraiu e ganhar a habilidade e voltar tá tá está entendendo? está fazendo sentido? tá então quando eles falam eles falam é sempre ou sempre a misturação eles simplesmente não explicam porque prepare-se porque você vai perder um pouco mil vezes e é só lutar mais nada tá então vamos fazer deixa eu ver quanto tempo? vou dar opção entre 3 minutos 5 minutos e 10 minutos voltas 3 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 10 minutos então vamos nos 5 tá bom? tá bom? ok então agora deixa eu esperar o relógio chegar no tempo mais conveniente eu quero muito bem no próximo signo então vamos considerar aqui não só bem assim não é tal vamos iniciando sim lendo a postura coloca a respiração é mais contanto inspiração é expiração e não não é assim não é assim tanto só é é ah voo que ами eu Obrigado. 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 Um pouquinho, dois minutos. Quantos que vocês perceberam a cabeça se arrumando mesmo um pouquinho até o final desses cinco minutos? Olha, a maioria, né? É só voltar agora. Então, a gente acaba se identificando com os pensamentos. Eu chamo isso de infusão cognitiva. Na medida em que a gente começa a descobrir que essa parte de mim que direciona a minha atenção não é a mesma parte que faz os pensamentos. É a mente que faz os pensamentos, que cria os pensamentos. E a mente cria histórias, os pensamentos no nível de acordo com a minha agitação. Então, aquele dia em que todo mundo acorda ali para cá, para cá, para cá, para cá... Eu paro e sento, eu tento fazer meditação e... Parece que a cabeça tava minha, ó. Aquele dia em que eu lá, pai, despertando paz, chegando de tarde, nem aquele dia de primavera, aquela temperatura deliciosa, confortável, uma brisa suave, o som das ondas... A cabeça, como que tá? Tá bem calminha, né? Então, o que nós queremos fazer com a nossa meditação é de dar uma paradinha. Tá? Dar uma paradinha. Não um deprimido, né? Mas uma paradinha. E trazer uma atenção. Deixa a cabeça falando sozinha, né? Feito o vizinho, né? Cachorros que o vizinho latino, né? Os signos do Évato, que os signos do vizinho, que eu acho que eles tinham uns dez cachorros. Então, quando começaram a latir, eu falei, pá, né? Mas ele lá, né? Tem que deixar, não. Então, ele traz essa atenção, vai focando na inspiração. E quando você não se espera, não tá se percebendo mais, não tá incomodando. É com um monte de cachorros batidos. E a mesma coisa com a cabeça. A gente tá super preocupado com alguma coisa. Moendo, ansioso. E não. Nem mantive o foco. E, de repente, a cabeça, né? Vai, desistindo. É um pouco como... Nossos filhos, numa época, que tinha um praticante que vinha com filhinho, e ele fez a velocidade. Né? E a mãe, sempre tratando os alentos. E a criança. Mãe! 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 E a mãe se mantém. Se mantém. Se mantém. Né? Ficava 100% na prática. Não se irritou. Não se incomodou. Mas, também, a gente já havia explicado direitinho. Aí, quando o filhinho viu que... Então, ela foi e se deitava. Um monte de gente já havia esticado. Um colchão... Um colchonete, um travesseiro, um cobertor. E aí, ela deitava pro... A ordem do escurinho. Né? Então, a gente faz a mesma coisa. A nossa cabeça tá lá. Ela vai falar. Mãe! 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 Deixa lá! Mantenha o Senhor! Até que a mente vai lá e se deita ao público. Perguntas. Eu acho que já estivermos em horário, sim. Perguntas. Comentários, partilhas. Agora é hora de vocês. Tem o microfone aí, então alguém levou a mão. Não sejam tímidos. Isso garante que eu não morro ninguém. Não trouxe autobarco. Não, agora é bom. Tem que ir e desce. Amor. Boa noite. Boa noite. Meu chão é João Textor. É um prazer estar aqui. A saudação recebê-la. E eu acho que o Carazinho deveria ter mais desses eventos. Então, ao SESC, também, muito obrigado. A minha pergunta é você falou da criança e depois da nossa mente, né? Que fica chamando a atenção da gente. Ela quer a nossa atenção. Sim. E eu acho que essa pergunta vai ser muito bem respondida por você porque é razão da formação em psicanálise, né? Sim. Essa, a mente, que chama a atenção em nós, de acordo com as minhas leituras e estudos que eu faço nessa área, tanto na área do budismo quanto também da psicologia, para mim parece que essa parte da mente que quer a nossa atenção seria o erro. E ele não quer, ele tem medo de ser rejeitado. Exatamente isso mesmo? Você poderia confirmar se é isso mesmo? É, eu diria que mais ou menos assim, tá? Porque uma parte nossa, normalmente, se acha separado, permanente e depende de separado de todo o resto. Tá? Então, a nossa ilusão, que eu chamo de ego-condicionado, porque, ao mesmo tempo, olha bem, nós não estamos aqui para matar o ego. Tá? Porque nós precisamos do ego funcional. Nós precisamos. Tá? Para a gente sair aí fora, nós temos que ter boa consciência de que neste mundo material, eu sou eu, você é você, eu e aquele ônibus, nós não podemos ocupar o mesmo espaço, o mesmo tempo. Porque, senão, um de nós, que deveria ser eu, acaba deixando esse plano material. Então, o plano relativo, nós somos indivíduos independentes, separados, autônomo, com os nossos egos, e com os nossos desejos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, no plano absoluto, somos todos energia, que está se manifestando de várias formas. Para alguns, a base de tudo o que existe é informação. Não vou dizer bem consciência, tá? mas, talvez, um jeito de pensar, assim, é como se fosse um ônibus, é uma manifestação dessa informação, né, uma manifestação de energia, eu sou outro tipo de manifestação, e estamos lá, tudo nesse sopa energético de ônibus. Mas, para eu funcionar nesse mundo, eu preciso ter boa consciência de quem eu sou, do que eu estou fazendo, então, é por isso que é importante a saúde emocional, a saúde mental. Às vezes, as pessoas vão para a espiritualidade na esperança de resolver traumas da infância, não funcionam, não dá certo. Da mesma forma que a psicologia ocidental não serve para a transcendência, tá? mesmo que a psicologia transpessoal que é sempre igual a essa transcendência, a prática da espiritualidade é importante, um, ter o professor dentro daquele sistema, tá? Então, no hinduismo se fala de Kuru, no nosso budismo japonês se fala de professor e dar, tá? Então, cada sistema vai ter o seu nome para esse guia de espiritualidade. Então, um método de espiritualidade. Então, o cristianismo, o misticismo, o cristã, tem o seu método. O zen tem o seu método. O budismo tibetano tem método semelhante, mas um pouquinho diferente. O hinduismo é outro método, tá? E o terceiro fator, um grupo de prática, comunidade. Para o nosso budismo é chamada santa. Não, não é o fórmico. Mas, então, no nosso budismo, a comunidade de praticantes é chamada santa. Aqui no Cidade, perto, o Passo Fundo, já tem uma santa bonita e estamos querendo ver se aqui não tem interesse de estar também começando a criar o sangue. Então, esses três fatores são importantes para qualquer caminho de desenvolvimento da espiritualidade. Então, a transcendental, para algumas pessoas, a psicologia ocidental cuida muito bem. Tá? Agora, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Num determinada época da sua vida, o Freud, infelizmente, escreveu uma frase muito infeliz que ele achou que meditação era uma regressão patológica para o útero materno. Bom, ela levou bastante discussão de amigos, inclusive, um amigo que era um grande místico, praticava hinduísmo, meditação hindu, ao mesmo tempo, era o freio-nobel de literatura, então, uma pessoa bem funcional, sim, não tinha nada de regressão para o útero materno, mas, eu estou escrevendo sobre isso, estou pesquisando isso agora mesmo. O Freud era um pesquisador bem sincero. Ele tinha boa vontade, ele se interessava por todas todas as coisas ditas ocultas, mas, ela não tinha acesso às fontes de informação confiadas. Muitas das traduções que foram feitas na época de Leu, em primeiro lugar, tinham poucas traduções e textos orientados. E outras dessas traduções, eu sinto muito, tem hora que se lê livros sobre yoga, aqueles artigos, parecem coisas mirabolantes, impossíveis, totalmente fora de verdade. Então, parecem de um livro mesmo. Muitas vezes, estamos falando de metáforas, de símbolos. Então, ela não tinha acesso a informações que eram sempre de segundo, terceiro, ou um, e ele não teve acesso carne e osso, por exemplo, a um professor de meditação. Então, ela não teve chance, ele mesmo explica o texto, que ele não tem experiência. não sei se que eu vou publicar uma nessa frase dele, infelizmente, hoje, ele ainda tem terapéutas ditos proibianos, que ainda ficam com esse ranço em relação à meditação e à espiritualidade. Está diminuindo, mas ainda existe. Uma vez, nós tínhamos um praticante do nosso sangue, ele estava precisando muito de psicoterapia, a gente indicava um terapeuta para ela, mas aí ela inventou um livro que um colega de trabalho indicou, e ela disse que era esse bem proibiano, bem da escola antiga, para quiser. E um mês depois, tirando-a totalmente da prática e enchendo-a de culto, e ela falou que literalmente não, você não conta mais lá. Para acertar as questões que havia tido, foi o marido que foi lá e pagou, e xingou lá. Mas, então, se você tem alguma questão de trauma da infância, ou questões mais emocionais, muitas vezes não é uma espiritualidade que você faz com essa espécie. mas, verifique bem se, trabalhou com quem você está conversando, é uma pessoa que respeita os caminhos que espelham de qualidade. E que vai te ajudar a discernir se você está num caminho que combina bem com você, ou se você está caindo num mundo de futuro, num culto, esses falsos, vamos dizer, falsos profetas. não é? Então, mas, então, para as questões pessoais, não é espiritualidade, mas a transcendência e a se libertar. Quando se fala de se libertar do ego, eu prefiro falar em termos de libertar, de me libertar do ego condicional. Que aquela parte do ego que está, nos seus nervosos, com suas ansiedades, nos seus traumas, no seu passado, não é? E não desse senso consciente de eu sou eu aqui nesse mundo. Tá? Então, eu tenho que ter esse senso de identidade. Na meditação profunda, aí vai pior que sim, eu abro mão desse senso de identidade temporariamente. eu posso no ideal ir chegando a um ponto onde, pela prática, que foi aprofundando de, onde a gente pode dizer que está unificando o interno e o externo, o dentro e o fora. Então, no qual eu posso me identificar com o outro sem perder a minha própria identidade. Tá? E aí, se o for derrubado, aí a minha intuição vai estar funcionando, porque eu estou captando com outra pessoa. Eu estou me unindo sem perder a minha identidade. A esquizofrenia, então, muitas vezes, é que perdeu esse senso de individualidade. Tá? Mas, para o funcionamento aqui nesse mundo prático, precisamos ter esse saudade. Tá? Então, eu chamo isso de ego funcional. Para diferenciar esse outro quarto que está cheio dos problemas, cheio das opiniões. Ver as pessoas brigando por causa de opiniões. Tá? Eu gosto disso, não gosto daquilo. O mundo deveria ser assim. Eles não podiam estar fazendo aquelas coisas. Isso é ego condicional. Tá? Esse é o autocentrismo. Eu, eu, eu. Em mim, mim. Eu quero isso. Eu não quero aquilo. Não sou o lado que quero ficar controlando os outros. Tá? Essa parte, sim, nós queremos nos libertar. E centrarmos na nossa essência. Muitas tradições falam da nossa essência, tá? Geralmente, aqui nessa região do corpo, o nosso tendencioso detalhe fica aqui na cabeça. Muitas vezes, estamos andando, tratando o corpo, como se o corpo fosse um porta-cabeça. Né? Eu sou a minha cabeça. Por resto, eu caminho, que cague aí, a cabeça para lá e para cá. não, nós queremos estar bem dentro do corpo, ocupando esse corpo, vivenciando esse corpo. Porque a voz, a intuição, vem daqui, debaixo. Não vem daqui. Não, não, não. Essa é só a racional. A intuição, aquela senso, não, alguma coisa não está bem. É aqui, que dá o sinal. Então, nós queremos entrar bem dentro do corpo, sentindo bem o corpo e viver plenamente. Então, o nosso zen não é de renunciar ao mundo. Tem essa tradição no judismo chamado Teravada, tem isso também, aspectos do cristianismo, mas isso dos monges. Os monges daquelas tradições. eu sou monge e não sou dozeno. E aí, está mais, então, o que nós queremos? Por exemplo, eu como monge. Então, sim, eu fiz quatro anos de treinamento de mosteiro. Parte, ele está aprendendo a diferenciar entre esse ego condicionado, esse mimimi, e a minha essência. E, como foi chamado desafé, esse desafé não se intervita indiferença. Às vezes, as pessoas falam, eu a amo, eu amo fulano, eu amo ela. Mas eu fico com ciúmes quando ela sai do lado para o lado. Então, essa é a pegar a mão de mão fechada. Tá? Como que nós podemos amar o outro respeitando, dando liberdade, amando por inteiro e contando que a pessoa vai continuar comigo enquanto que quer, enquanto que se ganja. Então, o mais importante do que eu estar em cima, querendo controlar, é de eu estar respeitando, cuidando, tratando bem, tratando de forma amorosa e não ser merecedor de amor. E não querendo exigir amor. pode sentir? Está clara essa diferenciação? Tá? Ok. Mais alguma coisa para complementar? Não. Tá? Desligado. até eu me estudava muito bem nessa questão do eco, a diferença entre o eco e o funcional e o eco condicionado. Então, isso é uma dúvida que eu tinha e, felizmente, foi esclarecida. Muito obrigada. Que bom. Fico contente. Outra pergunta? Comentário? Partilha? Sim, aqui embaixo. boa noite. Boa noite. Eu tenho o costume de fazer a meditação praticando o alinhamento dos chakras. Eu não sei como vocês veem isso, que nem você falou, a questão de ficar só na respiração. Tem muita gente que faz também aquela questão de visualizar um ponto branco, uma imagem muito bonita. Enfim, eu gosto muito de fazer assim. Você acha isso que pode atrapalhar, sei lá, alguma coisa assim, ou é simplesmente uma maneira de seguir do seu modo? Ok. Bom, eu não vou criticar nenhuma das outras práticas, são perfeitamente válidas, mas... Parte da nossa prática nessas traduções no budismo é de aprender a deixar o nosso lado fazedor se aquietar. Então, se eu estou lá fazendo visualizações, recitando mantras, são práticas que podem sim me ajudar a desenvolver a concentração no corpo e podem fazer benefícios, mas elas não estão me ajudando a abrir mão de esse pé que o tempo todo está fazendo, 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 fazendo. Porque mesmo pensar, 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 é o nível do fazer, 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 fazer. Então, como é que eu posso treinar o simplesmente certo? No qual se espera que eu posso estar, por exemplo, aqui em Santar, a cabeça que é tranquilo, simplesmente sendo o meu e deixando as palavras saindo. Você viu? Ok? Outra pergunta? Acho que temos tempo para... eu gostaria de saber, na minha opinião, a meditação, ela é um autoconhecimento e até uma cura. Pode ser assim? Existem esses fatores, tá? Mas, a meditação, praticada sozinha, tende a chegar no ponto onde há em círculos. Porque o nosso ego é muito arigoso. E o nosso ego não quer nos deixar enxergar certas coisas. Não é? O nosso ego condicionado, ele quer ficar dentro dos limites que eu perdeu. então, é por isso que o importante no grupo de prática os retiros, tá? Nós vamos ter um retiro zen e arte, então, não um retiro de meditação e meditação e meditação e meditação e eu falo da lei, da lei, da lei, da lei, da lei. Não é esse tipo, mas nós vamos ter o ensinamento, de atividades de práticas artísticas vindo, sendo feitos no espírito do zen, no espírito meditativo, que é fantástico. Porque esse estímulo, especialmente para o professor, que vai no grupo do canto, quando eu comecei a minha prática, eu comecei o meu treinamento com a mão de ronjo com ele, que eu acho que todo mundo conhece, pela televisão, pelo YouTube, e tudo mais, né? Eu sou extremamente grata a ela, e naquela época, ela estava no chamado tempo Buxindi, que é a nossa sede, para a nossa tradição, lá em São Paulo. E ela me colocava, e ela me colocava. E, no começo, era, porque eu nasci, portanto, nos Estados Unidos, aí ela dizia, ah, vocês, aquela doutrina morró, não, não, ela chegava, não, vocês que querem matar o mundo inteiro, não sei o que, não sei o que, eu, eu, e vocês que querem matar em torno, tomar conta de torno, então, eu não tinha medo que eu saia de lá com foda de raiva, outras vezes, chorando demais, ela não me entende, ela não me entende, afinal, depois, eu moro no Brasil, então, eu não estou dizendo que eu concordo com toda a política norte-americana, moro no Brasil, até que um dia, mas, peraí, eu não preciso me incomodar, então, a próxima vez, ah, vocês americanos, pequenos, não, imagina, se não, eu ouviu uma coisa do doutrino Montcroll, somos policiais do mundo, a nossa responsabilidade é ficar o mundo inteiro, claro, eu falei isso, brincando, cara, risada, não, isso tem razão, isso mesmo, mas claro, não, então, eu fui tocando, enquanto que me machucava, enquanto que me incomodava, ela com a boa professora vinha acima, tá, porque como é que a gente se ofende tão facilmente, se machuca tão facilmente, não é? Como que a gente aprende sim a colocar limites que não permitia que o outro abusa da gente, o invade a gente, o maltrata a gente, mas também abre mão desse, desse que, ah, 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 esse vítimazinha, que ele está se malgordo, se machucando o tempo todo, tá? A meditação nos ajuda mais do que autoconhecimento aqui na cabeça, nos ajuda a achar o nosso centro, o nosso eixo, tá? Cada vez que você volta para a perspiração, em princípio, você está voltando para o seu eixo. Daí o legal, quando as pessoas começam a comentar, que é interessante, quando alguém fala alguma coisa, e você começa a sentir raiva daquela pessoa, se você presta bem atenção, é como se fosse que você sai do lugar, né? Às vezes, a sensação é que você sai do lugar subindo, outras vezes vai para trás, mas você não está no seu eixo. E você começa a perceber antes de entrar numa resposta, ou antes de realmente entrar numa emoção, numa reação, você começa a perceber saindo do lugar e poder respirar, dar uma respirada se trata de forma esse tremão. Então, mais do que algo conhecimento aqui, porque não tem um lado, há diferença entre a psicoterapia e a prática de espiritualidade. A espiritualidade não se interessa nem um pouquinho pela sua história pessoal, se interessa como se é humano que está para transcender tudo essas histórias. Ok? Está bom? Outra pergunta, comentário, partilha. Boa noite. Boa noite. eu queria que você contasse um pouquinho se não for um abuso da minha parte, como é que você e seu no zen? Se foi uma vontade que você sempre teve, se foi uma situação na sua vida, como é que foi no início dessa jornada? Eu quero. Tá. Bom, eu fiz faculdade de música, eu fiz faculdade e a grande vantagem da música eu tocava trompa, então é um instrumento de orquestra sinfônica. A grande vantagem disso é que dá para trabalhar em qualquer canto do mundo, independente da língua, porque E aí, papapapá, papapá, nem música, é música. Então, acabei saindo dos Estados Unidos, primeiro para a Áustria, focava numa orquestra, uma orquestraire de ar livre, no Parque da Ar Livre, falsas, estrauz, coisa assim, música leve. E lá, uma pessoa me deu um livro sobre o budismo, e eu achei fantástico havia leis de ensinamentos a lógica um pensamento claro que o turismo não é uma religião de fé séria eu havia sido criada uma creche bem fundamentalista sabe, aquela extremo fundamentalista que o nosso grupo não só para o céu, mas todos os outros os metodistas, os católicos todos os outros, eu para o inferno eu não suportava aquilo então quando cheguei na faculdade eu larguei aquela igreja com 16 anos de idade eu confesso eu acabei ficando com um ser canso com um cristianismo por causa desses tipos de grupos que me doiam muito hoje em dia estou em mais paz eu sei que estão até resgatando as pessoas então prefiro não criticar mas para mim não estava muito certo então adorei os ensinamentos os livros procuravam meus livros mas não encontravam professores aí foi convidada a vir para o Brasil para o São Paulo para uma orquestra então eu vim acabei ficando gostei do país continuo gostando e lá com aqueles livros do budismo mas não encontrava nada então eu virei buscador espiritual então visitei muitos tipos de práticas diferentes igrejas cristãs também foi para vários chamados novos japonês frequentei umbanda vários diferentes grupos mas para mim era claro que o meu caminho não era da mediunidade do budismo dentro de umbanda mas eu sempre gostava e eu me sentia sempre bem acolhida e eu entrei na prática de Arkydo que é uma arte marcial japonesa então aí eu comecei a procurar mais ativamente eu sei se fala muito do Zen as artes marciais como se considera que tradicionalmente se fala que o tal do Bodhidharma um indiano que foi para a China e se diz que ele fundou o Zen e fundou as artes marciais chineses então eu perguntava será que não tem Zen aqui em São Paulo eu morava lá aí eu falava bom tem Angulo lá em São Joaquim em Slaio só foram japonês não falou japonês então não ia bom mas eu estou na minha busca espiritual aí eu fui entrar em empreendamento xamã justamente com psicólogo yunguiano lá em São Paulo fiz quatro anos empreendamento foi maravilhoso e uma pessoa trouxe uma pessoa o norte-americano que se desenvolveu um xamunismo um tal de Perry Foster vai esse cara forte não tem qual é a vivência não tem percepção fora de ser e ele pelo menos naquela época ele montava grupos um ano ir para Grécia outra não sei para onde e surgiu e ele estava montando um grupo para ir para Tibete para Índia Nepal e Tibete e surgiu a possibilidade de eu como intérprete que tinha um grupo de brasileiros mas eu chorava que eu queria eu quero eu quero eu quero eu quero eu queria eu queria eu ia eu ficava na dúvida se ia dar certo eu ia ou não só se definiu uma semana antes da partida e eu agustei porque eu queria eu queria eu queria porque eu ficava eu vou era como se fosse que eu vou encontrar outra metade de mim lá não dava para explicar porque eu não estava colocando metade mas que eu íamos encontrar alguma coisa de importante lá. E o mais interessante é que eu tinha um casal de amigos que eram bem religiosos, acho que era meio metropostal. Eles tinham um pastor que era famoso, das profecias, não sei o quê, não sei o quê. Então eles me convidaram. Eles estavam em esperança de que eu ia tirar o demônio da sua mãe. Bom, aí eu fui, sorriu em um lugar de demônios, e eu falei que a senhora tem um varão lindo que te acompanha, que te protege, você percebe? Você percebe o presente dele? Não, 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 não. Eu sei que eu me sinto protegido. Mas ele deu de novo, ele voltou de novo. Não, realmente, não faz, espetacular, maravilhoso, você percebe? Aí todo mundo está grande, amém, louvado seja. E o casal, tipo, hã? Não, 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 não. Não, não, não. Mas aí entrou para conversar com ele depois, porque aquilo meio que me surpreendeu, não é? Porque da minha juventude eu estava mais esperando críticas, não é? E aí todos os tentativos de converter, se arrebenta dos seus masculinos caminhos, não é? Então eu vou conversar com ele depois, e eu, não, continuo. E aí o pai falou, você vai fazer uma viagem. E nessa viagem, você vai receber alguma coisa que você vai dar para os outros sepôs. E aí na hora eu fiquei, ah, 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 não, ah, não, 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 nem dinheiro, não, 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 não. Aí, dois meses depois, começou a pintar a viagem de propriedade. Aí eu voltei para esses passos, de curiosidade. E aí eu fiquei, não, se fosse uma viagem para Israel, para Jerusalém, ou mesmo para Grécia, né, para, não é? Tá, mas, Tibete? Aí eu procurei, aí eu perguntei, mas, escuta, essa viagem que você fala, isso é, por Tibete? Aí eu falei, é. É, não é, não é, não é, não é, é isso mesmo, tá? Então, Jerusalém, foi uma viagem fantástica, e a parte índia me partiu o coração. A miséria, que é tão visível, que, né, tão, pá, tanta miséria, né, isso me partiu o coração. Na parte, não tiveram, ah, os visitos, os mosteiros eram controlados pelos chinelos, né? Então, é, tipo, né, você entrava como se fosse um grupo de turismo aí. 胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸,胸, e pronto. Tá? nesse mosteiro, tem que fazer, tem que fazer, então realmente, aí o último mosteiro do roteiro entrou, puf, já tinha um lugar onde dava para sentar, e já em vista da sala de meditação, em vista da estátua de gura, aí sim, teve uma experiência, vamos dizer, mística, foi muito lindo, emocionante, né, a estátua de gura é enorme, lindo, maravilhoso, na volta dessa viagem, começaram a aparecer endereços de grossidade, você lembra, quem não se perguntava atrás, não conseguia nada, voltei da viagem, depois daquela experiência, aí sim, começaram a aparecer, até que apareceu um folhet em português, um folheto sobre um feitiço do tempo do Shinji, que era aquela do bairro japonês, onde falava só o falão japonês, de repente, estamos com português, o folheto em português, então, fui lá, eu estava financeiramente, tinha acabado de pagar parte da passagem para essa viagem toda, então, ninguém era para pagar o pequeno, não tinha, mas foi lá, e, provavelmente, aí se viu como funcionam os timings, quando se fala muito de interdependência, né, porque aí, a mão de um poema havia voltado a terminar seu próprio treinamento de vivência no Japão, havia seis meses, então, eu queria dizer, não adiantava eu ter ido para o Shinji antes, que não ia encontrar a pessoa que virou homem de professor de ordenação, né, então, eu fui lá para o Quiladão, né, no fundo, eu só queria um grupo de prática, para não ficar fazendo meditação solta, sozinha, né, então, eu comecei a frequentar, e sabe, eu ia, e meio naquele espírito, é, se eu quiser ir, sabe o que vem, eu vou, e se eu não quiser ir, eu também, é, não vou, deixava totalmente livre, se eu ia chegar o sábado que vem, eu queria ir, chegava o outro sábado, eu queria ir, não ia, né, aí, depois, mais uns três meses, começou a dar, não, peraí, isso que eu sempre queria, um detalhe que eu não cheguei a contar, acho que eu não contei, na época, numa época em que eu fiz psicoterapia, houve um momento, na sessão, eu ainda era musicista, eu já estava chegando num ponto que não aumentava mais, porque era possível ir para o trabalho, ensaiar o dia todo, voltar para casa, e passar o dia inteiro sem falar ninguém, e isso eu estava começando a não fazer mal, tá, e na sessão, estava naquela ideia, se eu ia continuar no orquestro, o que que eu ia fazer na vida, e eu, no momento, eu gritei na sessão, eu quero ser curadora da alma, bom, aí, poucos anos depois, tá, então, eu frequentando, vai, mas esse é o ambiente que você precisa, aí eu pedi uma ordenação, demorou um pouquinho, mas eu recebi a ordenação, fui para o Japão, fez o problema com o mosteiro, e quando me chamou de volta, né, voltei, fiquei um ano em São Paulo, e depois subi para o sul, tá, e realmente, ah, não, eu, ah, isso, era isso que eu queria, e agora que, aí, aí tem o outro, só em paralelo, né, eu descobri a psicologia, quando estava na faculdade, descobri o livro, me apaixoné, estava na faculdade de música, ah, me apaixoné, mas não tinha como, né, porque, meu pai, estava sempre naquela vez, você sabe que ano que vem, não vou poder pagar a tua faculdade, você vai ter que se virar, então, acabei com a Europa, né, me virando como musicista, mas eu tinha um ranço do Freud, e não, 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 Só que, depois daquele grito de querer trabalhar com o ser humano, eu fui realmente sair do orquestra, trabalhar com o ensino de inglês e me inscrevi no colégio, eu fui fazer o colégio para poder praticar vestibular brasileiro para cursar psicologia. Bom, aí deu um tal de plano fora, que acabou com os planos de muitas pessoas, inclusive os meus. Então, aí acabou a história do colégio e eu vi o vestibular. Tive que voltar, dar toda a atenção ao trabalho e a pessoa não vira isso. Então, aí eu comecei a estudar terapias alternativas. Então, foi aí que eu acabei estudando o xamanismo. Então, no xamanismo, no buchinji, o mais engraçado foi no xamanismo. Em algum momento, já no começo do treinamento, vai ter um tal de viagem onde você vai encontrar o seu guia espiritual. Então, se você toca o camor, alguém toca o camor quando você diz que todo mundo volta a atenção e vai fazendo a viagem. Então, ele terminou a viagem e todo mundo começando a contar. Aí, contando, não, eu encontrei uma com o treininha, assim, 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 e outro, encontrei um ancião, assim, 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 e outro, como que eu vou explicar isso? Eu ouço sempre que é um ancião, assim, 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 e outro, como que eu vou explicar isso sempre com o temático dos índios. Chegou aí, chegou no inglês. Bom, eu encontrei um mestre zen, isso foi mais ou menos em 92, eu encontrei um mestre zen. Aí, aí, resolvemos, então, que dentro das tradições dos índios americanos, ia ser o raiota, que é o trickster, que é a pronta. O mestre zen também é a pronta. Mas, onde é que eu vou parar? Agora, vamos saber, se continuou o mestre zen, ou se não virou o índio? Mas, então, mais ou menos isso, a minha jornada, né? Outra pergunta, comentário, cartilho? Ah, ele tá ok aqui? Desculpa, depois... Sim. Boa noite. Boa noite. A senhora teria algum livro pra iniciante, pra indicar? E se aqui em cada dia vai ter grupos de prática, alguma atividade, assim? Uhum. Ok. Bom, eu tenho dois livrinhos sobre a compaixão. Trouxe dez copas, então, não sei quantos estão sobrando, mas, né, estão lá na frente. E também o próximo livro do meu trabalho de conclusão do curso, na parte de informação de psicanalista e humanista. Também são dez copas. Não sei quantos que há, mas só vou falar o que eu tava entendendo. Então, sei lá, né? Mas, ahm... Ahm... Uhmm... Ahm... Ahm... Tem... Algumente a interesse, procura o nosso site. Não entre em contato com... Ahm... 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 Tem... Ahm... Tem... Ahm... Alguém te interesse, procura o nosso site. Ahm... 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 Então, tem os cursos que estão ao vivo, nas sextas-feiras, esses são cursos fechados, então eu peço sim, contribuição. Nos domingos, quatro e meia, tem o tal de Dharma Chat, que é aberto para o grupo geral, é gratuito. Porque, infelizmente, a imagem trava, o grupo ficou meio ruim, mas o áudio ficou quieto. Eu ainda não descobri nenhuma solução para essa da transmissão de domingo. Agora, a transmissão de sexta-feira, provavelmente, conseguimos um sistema legal que parece que a imagem acabou, o som acabou. Então, fiquei esse convite de pensar em participar de todos os nossos cursos. Tem muitas coisas, muitas informações nos meus blogs. Eu tenho um blog em nome de Sanga Águas da Compaixão. E outra, nome de Monde Eixin, que faz a busca no Google, Bairro Chat. Tem pessoas que entram, dão apoio, pelo monte, eu... Aí, servia, eu estava sendo mantido pelas contribuições. Esse é o histórico do monte, de se manter pela medicância. Então, as contribuições são muito importantes. Então, havendo a disponibilidade, fique esse convite também, de apoiar o nosso trabalho. Mas, fique esse convite, sim, de estar vendo os cursos ao vivo, os cursos que estão no sistema de educação à distância. São cursos que já foram ministrados e travados, que estão disponíveis. E, realmente, vou ter que sentar e fazer um vivo aqui no blog, eu acabo sempre de esquecer tudo. Mas, fique esse convite, tá? A gente vai deixar um caderninho também, para quem quiser deixar e-mail ou contato para os próximos eventos. Vai ficar um mês indo a sair. Isso, deixe o seu nome, seu telefone, se tiver WhatsApp, o seu telefone e o seu e-mail. Que, realmente, tem um grupo já em espaço fundo, que não é longe. E, estão com as possibilidades, inclusive, essa é parte da ideia da palestra aqui, de pessoas interessadas em ter espaço. Eu acho que tem uma possibilidade de um espaço que está ali para usar. Então, é mais, quem se interessar, se manifesta. Fala, eu quero, eu quero, eu quero, tá bom? Tá? E sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ok? E, pessoas que, eu não sei que dia da semana, tenha disponibilidade e tudo mais, mas, mesmo que seja em outro dia das nossas atividades ao vivo, ou pela internet, quem se interessar, faça contato comigo e a gente conversa para disponibilizar. Tá bom? Ok? Sim. Bom, então, eu vou fazer umas duas, três perguntas, posso? Ok, um por mês, tá bom? A primeira, depois da sua narrativa, você acha que você está em uma existência só agora, que você esteja fazendo discernimento de uma vida só agora? E aonde que atuou a sua intuição ali? Não sei se eu entendi direito a pergunta. A menina perguntou uma narrativa, a senhora que eu entrava no livro. E como que eu cheguei no livro? A partir daí, o que que diz a sua intuição? Que você acha que só está em uma vida agora? Ou você traz isso de uma outra existência? Ok. Bom, historicamente, o budismo nasceu com um movimento de ajuste do hinduísmo. E o hinduísmo, claramente, é apelido na reencarnação. O Zen prefere falar em reinascimento, mas o Zen não se preocupe com vidas passadas ou vidas futuras. Porque é, atenção, agora que eu vou cuidar, se tiver vidas futuras. Então, o que é dizer? Enquanto que, por exemplo, o bíblio do dízimo tibetano, eu falo muito de reencarnação. No Zen, a gente prefere focar aqui, agora. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, nesse momento, para cuidar do próximo? Para aliviar, diminuir o sofrimento, dificuldades, obstáculos para o futuro. Então, no Zen, a gente prefere deixar tudo o resto, assim, cuidar naturalmente. Bom, quando a gente nasce, vou colocando o assunto do ego, né? Quando a gente nasce, a gente tem um corpo físico. Cada consciência tem um corpo físico. Porque se não a consciência, ela não se manifesta nessa dimensão. É corpo físico, a consciência e o ego. Porque o ego é uma natureza infra-humana que nos coloca... Porque o aprendizado nosso, aqui nessa dimensão, se dá porque o ego nos coloca em diversas situações para que nós passamos em prova. Bom, aí já é para o link, é a mutação, isso é a mutação. Nós não sabemos. Então, quando falamos, não, porque nós falamos para provações, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, estamos em especulações. E para o altruísmo, tudo isso, se existe coisa depois da morte ou antes, é especulação. Que não está resolvendo a questão de eu alcançar a iluminação, a compreensão, aqui, agora. Então, o prismo meio que joga fora qualquer tipo de especulação. Está fazendo sentido? É que, por exemplo, assim, a pergunta, quando entrava em meditação profunda... Sim. E a consciência dele se desprendia do codifício dele e ele alcançava multidimensionalidade. Sim, é isso que a tradição nos fez. É. Então, tem aquele choque que ele dava na consciência que você falou, sempre tenta, tenta, volta, céu, tudo certo, se desperta. São 38 níveis que o circunstante nós temos. Eles têm que despertar esses 38 subníveis. Bom, aí, de novo, estamos entrando em especulações. Especulações, que os filósofos ficam querendo praticar dois categorias. A Buda, quando entrava em meditação profunda, ele se desprendia. Ele investigava as dimensões acima. Poderia dizer alguma coisa sobre isso? Para o Zen, isso também é especulação. Para o Zen, interessa você fazer o seu mergulho meditativo. E ver o que você vai esconder. Porque os ensinamentos que a gente recebe, isso é elemento para a mente, para a cabeça. Mas isso não transforma. Isso não transforma o ser. Então, são palavras, teorias. Então, interessa fazer o mergulho na prática. Que, novamente, nossa prática, o budismo, desde o começo, é baseado em outro império. Que o estudo. Então, nesse momento, o aluno do Zen, quando vem com perguntas desses mais profundos, mais complexos, está tendo um momento de estudo. E eu estou respondendo o feito do professor Zen. Esse pergulho não interessa. Esse pergulho não é. Então, estudam a moralidade. Muitas pessoas, quando vão com o Zen, ficam achando, não, é, 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 aqui, não, agora, não se preocupe. Vão achando que a moralidade não importa. Não, a moralidade importa bastante. Mas não com aquele monte de regras e de repressão. Mas a consideração a respeito do outro. E o terceiro fator é a meditação. As teorias, nós falam, sim, de estudo, 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 de meditação profundo, falam de dianas, tudo mais. Mas aí, já começa a ser blá, 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 para pessoas estudiosas poderem discutir. Para o Zen, o que interessa é praticar. E abre mão de todo esse palavrinho. Desculpem. Mas assim, o Zen. No momento, o que eu converso, o Zen. Agora, tem tradições de Budismo que dão muito mais para o estudo, para a fala, para os textos. E se começa a estudar os textos, um falou, um, 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 outro, um, outro, um, outro, um, outro, um, outro, e aí começam as brigas sectárias. E aí, tem o tempo para mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta a respeito da tua caminhada, não tanto da jornada, mas a tua mentalidade. Se, durante a sua caminhada, tu estava, tu por diversas vezes, digamos, tu estava perdida em um caminho, digamos, não perdida. Eu imagino que tu tenha se realizado agora, mas tu chegou a pensar em algum momento que tu não tinha se encontrado ainda. Ou tu sempre estava, tipo, num caminho que tu já imaginava o correto. O que eu quero dizer também é uma, mais ou menos assim, tem que estar. Tipo, tu, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Era mais ou menos isso, ou como que tu pode explicar? Ok, então, eu não vivenciei tanto no eu quero, não quero. E desculpe, eu sei que, eu sei que, tu lembra, eu vou ter que ir mais perguntas. Vamos ver se dá tempo, ok? Não é que eu me senti perdida, mas sim, eu estava buscando. Nessa caminhada, eu aprendi a respeitar outros caminhos, mas, às vezes, era por instituição, outras vezes, era até por sonho. Eu sonhava, o sonho que falava, eu ficar em determinado grupo, e, depois, eu tinha um sonho onde, era tipo, me avisando que era hora de sair daquele grupo. Porque eu havia aprendido o que tinha para aprender lá. Então, e foi, quando eu cheguei no Kuxindi, a primeira vez, e os primeiros três meses, até eu finalmente me focar que, pô, é isso que eu sempre queria, eu sentava, apesar de ir lá, eu chorava, eu me descia lágrimas, de um choro daquele tipo, de um viajante que finalmente chegou de volta em casa. Porque era muito claro para mim, que eu havia chegado de volta na minha casa. Só porque a minha casa não significa necessariamente que seja a sua casa. Como eu falei, eu aprendi a respeitar todos os caminhos. Mas, para mim, era muito claro que eu havia chegado na minha casa. Eu sinto isso até hoje. Tem momentos que eu me explico, queria que as coisas fossem mais fáceis, mas, eu estou na minha casa. E isso sempre fica muito importante. E eu gostaria de ver a cada um, descobrindo a sua casa. A segunda pergunta é sobre a questão da base, para essa palestra mesmo, da mente ocupada. Se tu acha que essa inquilitação nas nossas mentes se deve muito à quantidade de informações que a gente recebe atualmente, tipo, sei lá, 10, 15 anos para cá, ou isso é uma coisa que, sei lá, um século atrás era da mesma forma? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Mas, quando sinto isso aí, conheço, eu não consigo aprender a dachte apenas como se tiver um ponto zen, Sabe, mas eu não consigo Modern crystallizing os textos antigos, etc., eu sou idêntico, a mesma coisa. Será que eu ia ajudar? Tem um ponto zen justamente, sem a pessoa que eu não vi isso, que chega com uma mestre, mestre, eu não consigo aquecer a minha mente. Aí o professor fala, então me traga a sua mente que eu aquieto ela para você. Aí o aluno vai procurando onde está a mente. Ele não consegue descobrir, ele não consegue achar. Aí ele chega e promete que eu não encontro a mente. Está vendo? Já apeteia a sua mente. Porque esse eu, que a gente tanto defende, é uma construção nossa. E nosso apego, nossa história pessoal e os rótulos que nós colocamos. Eu posso ficar me definindo, sou norte-americano, não vou me comportar como norte-americano. Eu começo colocando rótulos, eu gosto disso, eu gosto aquilo. Eu acredito nisso, não acredito naquilo. E com isso eu construo toda uma história, todo um pacote que eu chamo de rótulo. Mas isso é uma construção, isso não é a minha essência. Agora na meditação profunda, é começar a descobrir essa essência. E aí tem que começar a acabar as palavras, não tem palavras que Deus quer dizer. Você é ali, tem que ter umas três perguntas, então deixe fazer mais coisas que você quiser. Então... Está vindo o microfone. Bom, esses choques que a gente tem que ter todo dia, é um despertar que vai ajudar a consciência, porque a consciência, ela sempre busca o mundo dela. A consciência é aquela parte divina nossa quando tu faz o discernimento que sabe que está numa vida. Que tu tem um corpo físico e tu sabe que está numa vida. Quando tu faz esse discernimento, ele é a consciência que está atuando. Buda, por exemplo, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, que eu meditei, ele conseguia se desobrar facilmente para entrar em outra dimensão, porque a consciência dele queria entrar em outra dimensão. Por isso que ele ficava em uma meditação profunda. Mas eu gostaria de voltar ao assunto do ego, porque antes você falou assim, que o ego não tem que morrer, o ego tem que morrer dentro de nós. Porque quando tu está na meditação, tu consegue ver eles entrar no teu mundo mental e esbargançar tudo. Eles começam a botar milhões de pensamentos e sentimentos. Não tratam os pensamentos como inimigo. Mas o ego é? Não, não tratam o ego também como inimigo. Bom, mas eu queria dizer... Aqui estou falando do Zé. Eu tenho a impressão que você está falando mais a partir de outras leituras. Não, mas sempre tem o que eu sei sobre o Budismo. Bom, eu não sei qual é a sua fonte de informação, tá? Porque tem várias escolas do Budismo. Alguns colocam textos que para nós são criações, são micros, são meios a aves, que para o Zen realmente não interessa. O que é que você está fazendo nesse exato momento? Para despertar. Até ele nem se preocupar com isso. O que é que você está fazendo nesse exato momento? Mas quando você desperta, a consciência começa a atuar em você. Não vou falar de consciência divina, você usar a palavra divina, isso não dá atenção. Eu não falamos que eu tive idade. Tá? Aqui eu estou com um monte do Zen Budista. Geralmente o Zen tira todos esses tapetes. Tira todo o chão. Para o Zen não interessa a leitura. Não tem pessoa aqui que... Mas eu não conheço a doutrina Budista. Eu só estou falando para você... Porque a gente está numa vida e você só faz esse discernimento porque a consciência fica atuando. Porque o corpo físico nada mais deve comigo para levar a gente para lá e para cá. Mas se você não está se observando durante todo o dia, você não está dando choque na consciência para fazer o despertar. Não. 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 Eu não sei onde você leu isso, mas eu discordo. Eu não parto desse tipo de princípio. Para o Zen, tudo isso é sagrado. E não vamos falando em termos de alma que ocupa o corpo. Eu corpo, eu importa a alma. Tá? Tá? Cada instante, cada inspiração, cada expiração como coisa sagrada. Toda a sua vida. Sagrada. O resto é blá, blá, blá. Chegam muitos alunos no Zen. Já perguntaram. Que livro posso ler? Ela vai perguntar. Que livro eu posso ler? Ela vai perguntar. Ela vai perguntar. Já conforme seus livros. Inclusive, tem contos aí, né? Onde que se dá conta. Ela tinha bem. Colação do Lúcio. Sei lá. Pegue todos e vai queimando. Então, saíram as palavras. e ia para a meditação profunda. E se conseguir chegar na pura consciência, sem histórias, sem visualizações, sem desdobramentos. Na pura consciência do simples ser. Mas, tá. Aí, você vai estar começando a descobrir um pouquinho, do Zen. É o belo que descobriu. Tá? Eu acho que esse foi todo o tempo. Eu quero muito agradecer a presença de todos. Vocês foram bastante, né? Vocês têm bastante atenção. Isso motiva. Eles deixam feliz. Então, deixa eu dar as mãos. Que os méritos, nossa parte, esses termos a todos universalmente. Para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de tudo. Muito obrigado a todos. Querem todos e cuidem-se bem. E cuida-se bem. Aplausos. 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 Eu quero forçar o convite. A gente vai ter outros dois eventos para acessar. E também vai ter mais uma palestra em passo fundo. se alguém tiver amanhã, passando para falar sobre feminino e espiritualidade e durante o fim de semana a gente vai ter um retiro de arte e zen, se alguém tiver interesse ainda tem vários também, mas é sábado e domingo tá, muito obrigado e na saída quem se interessa pela autocrática também assina e também quem tiver interesse em participar do WhatsApp ou receber informações dos próximos eventos é só chamar a saída e não esqueça de publicidade como dos meus livros e aí Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.